Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo e hoje eu estou participando numa outra colaboração e com esse dia o que é quinta-feira, então tá tudo em ordem aqui. Então a colaboração era o seguinte, eu tinha que ir numa loja dessas que vende coisas usadas, comprar alguma coisa e transformar. Então eu comprei três coisas, mas eu não vou usar nenhuma delas. O que eu vou fazer hoje é essa bandeja, lembra? Eu já mostrei ela e eu sempre quis pintar ela de branco, então surgiu a oportunidade e eu não vou ter tempo de fazer as outras coisas que eu comprei para fazer, mas eu volto para fazer. O que eu comprei foi esse candelabro, acho que, não, castiçal, né, castiçal e eu paguei setenta e cinco centavos e é metal, então eu vou transformar isso aqui. Eu comprei uma mesa, eu estou precisando mesa para pôr minhas flores e eu paguei um e noventa e oito, então eu quero fazer isso aqui também. E eu comprei uma outra, é um bar que é bem tradicional aqui. Deixa eu mostrar. É tipo uma bandeja, é bem grandão, bom, mas é um bar, tá? Assim, no tradicional isso aqui é um bar. E eu vou voltar aqui transformando essas peças, mas hoje nós vamos fazer a minha bandejinha, que faz tempo que eu quero pintar. Então vem comigo para a gente pintar junto. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou pintar alguma coisa, eu ponho um tape em volta, para proteger aonde eu não quero que seja pintado. Eu acho que com o tape fica bem certinho, né? Então quando vocês fazem essa parte aqui, façam com bastante cuidado para a peça de vocês ficarem com um bom acabamento. Agora que eu coloquei o meu tape todo em volta aqui da minha bandeja, eu cortei um papel um pouquinho menor do que a minha bandeja e eu vou passar a tape todo em volta também de novo para o papel grudar aqui, para não pegar nenhuma tinta aqui no meu espelho, tá? Bom, então aqui eu tenho a minha bandeja toda coberta onde eu não quero que vai ser pintado e eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, porque eu não quero que embaixo fique bagunçado com tinta. Então é a mesma coisa, eu vou colar o tape e daí eu vou colar um papel, tá? Então aqui eu já coloquei o meu tape todo em volta e agora eu vou colar o papel. Agora a parte divertida, levar lá fora e espreiar o negócio para ver como é que vai ficar. Então vamos espreiar. Então agora eu vou deixar secar um pouquinho e eu volto, vou dar mais uma de mão e daí eu penso que vai ser suficiente. Vamos ver. Bom, né? Aqui eu terminei a minha bandeja e foram três de mãos de tinta e vamos ver como que tá. Passou um pouquinho de tinta aqui no meu vidro, mas esse aqui é fácil de limpar. Então eu vou usar álcool para tirar aqui o pouco de pintura que passou no meu espelho, não é difícil, é bem facinho de tirar do espelho. Passou tinta porque o meu tape descolou. Bom, então está aqui a minha bandeja terminada. Eu acho que ficou uma gracinha. Estou encantada com a minha bandeja. Eu acho que ficou bem bonita, bem simples de fazer. E se vocês gostaram desse vídeo, me dá um like, se inscreva no meu canal. Vejo vocês quinta-feira. Tchau!